O que está havendo? Tenha paciência, menina. O poder de Odin está nas runas. Elas nunca mentem, mas não podem ser apressadas. Halpera, não me deixe esperando. O fogo cairá do céu muito em breve. Conte mais. E a luz desse fogo irá revelar o seu destino. Estou distante de casa. Mas, que destino poderei ter aqui? Após o fogo, virá um homem. Um homem tão forte quanto você. O poder do guerreiro se igualará ao seu. Ele até vencerá você na batalha. Nunca ninguém fez isso antes. E ninguém mais irá fazer. Tchau. Tchau.